Quatro cães de Anápolis viralizaram nas redes sociais. O Hiro, que é esse Golden Retriever, o Nier, a Sora e a Cori, husks siberianos. A rede social deles no Instagram tem mais de 100 mil seguidores e milhares de visualizações. Os vídeos gravados em casa com os donos, que são influenciadores digitais, mostram a rotina diferente dos cachorros comuns. Alguns vídeos trazem histórias infantis bem-humoradas. O Zihilo tá dignado. Mamãe falou pra colocar meu dentinho que caiu embaixo do tavecelo pra falda do dente vim bucar. Papai contou que se tiver bem cuidadinho, a falda do dente deixa petiscos por Rilo. Guaidei meu dentinho embaixo do tavecelo, maicando a coidei e não tinha dente nem petiscos. Que abiso, idu, nunca acredito nisso. Eu escovei ele de leitinho. Não é possível que a falda do dente assou meu dentinho suso e não dei só petisco. Aço que tem patas do Nier nessa história. Certeza que ele pegou os petiscos do Rilo. Pai assada. Pelo meus petiscos a gola. O Rilo é novinho, tem apenas cinco meses e é o mais peralta. Gosta de uma bagunça? Ele quem lidera as peraltices. E faz o maior sucesso na internet e redes sociais. A gente olha para ele ali, vê ele fazendo alguma atrapalhada, grava e encaixa a voz certinho ali e quando vê já deu certinho o vídeo. Os cachorros fazem tanto sucesso que o que era para ser um simples arquivo digital para os donos virou uma ferramenta de trabalho social. O objetivo é ajudar os donos de pets que precisam de tratamentos veterinários. Inicialmente os vídeos eram para registrar o dia a dia dos animais. Mas o que os tutores não esperavam era a quantidade de visualizações e curtidas. Daí surgiu a ideia de ajudar outros animais em tratamentos de saúde. Infelizmente esses procedimentos são muito caros. Então por exemplo, antigamente quando era só eu e ela ficava complicado para a gente fazer isso. Porém agora com essa influência são várias pessoas. Porque tipo assim, a gente vai e posta um vídeo, sei lá, normalmente dá pelo menos 100 mil views. E dessas 100 mil pessoas aí que assistem, uma lá dá um real, 50 centavos e tal. Então a galera abraçou muito forte essa causa mesmo. Então agora através dessa influência a gente consegue utilizar isso para fazer um bem maior. A gente fica muito feliz de poder estar fazendo isso. Além de promover momentos de descontração na internet, os influenciadores querem ajudar cães de donos que não tem condições de arcar com despesas altas de cirurgias e tratamentos veterinários. Tanto que desde que começaram esse projeto social, o tratamento de três pets foram custeados com doações de pessoas do Brasil inteiro. A gente pega o contato da pessoa através das redes sociais e aí todo tipo valor e tudo mais a gente manda por pix, né? E a conversa e tal fica sendo através de redes sociais. Só que é até interessante que tipo a galera que acompanha mesmo, eles vão ligam nos hospitais lá para ver se realmente está tratando. Tipo assim, é muito interessante. Ah, a meta dos tutores é ajudar um cachorrinho por semana. Então vale a pena tirar um tempo para acessar as redes do Hiro e os Lobinhos e se divertir com as peraltices dos quatro cães.